Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar o EVPlayer. Vamos conhecer seus principais recursos, conhecer seus principais comandos, o que você pode fazer e como você pode otimizar seus estudos por meio desta fantástica ferramenta. Vamos abrir o EVPlayer. Informar, como sempre, login e senha. E a tela inicial do EVPlayer é apresentada. Podemos ver duas obras disponíveis na tela inicial do EVPlayer. Uma delas apresenta a faixa de atualizado. Isso significa que ou você, usuário, nunca abriu esta obra, ou ela foi modificada desde a sua última abertura. Vamos habilitar aqui, vamos abrir aqui a obra informática, simulado final INSS, como exemplo. Na parte esquerda você percebe a listagem de capítulos da obra. Você pode escolher o capítulo. Um capítulo formado apenas de conteúdo textual e um capítulo contendo vídeos, contendo aulas em vídeo. Este material é um material multimídia, facilmente detectável por estes ícones. Você pode marcar um capítulo a fim de dizer se já o leu, se já o visualizou ou se precisa visualizá-lo. Existe uma caixinha de marcação que pode ser clicada ao lado de cada um dos capítulos. Eu vou clicar no primeiro capítulo de texto e nós vamos acessá-lo. Você pode não gostar do tamanho das letras que estão sendo apresentadas. Isso você pode modificar no menu, no topo direito. Este menu permite a configuração, por exemplo, da leitura do seu texto. Esta leitura você pode escolher algumas das características, como a cor do texto do fundo, o tamanho da fonte, eu vou colocar aqui 80% maior do que o padrão, 60%. O espaçamento do texto em 1,5%, margem direita e esquerda a 40%. Posso pedir se o meu aplicativo impede que o meu computador entre em modo de espera ou não. Eu vou deixar desmarcado e vou clicar em salvar. Vou clicar novamente no capítulo e aí terei as letras no tamanho desejado. Se eu desejo imprimir o capítulo textual em questão, eu clico no mesmo menu superior, principal, e peço a opção imprimir. Posso também ter uma ideia de como visualizar o meu documento em tela cheia, sem precisar das barras superiores. É possível clicando aqui no menu tela cheia. Um clique duplo em qualquer área retorna à visualização sem tela cheia. Vamos voltar à nossa área de obras, onde a gente pode visualizar todas elas, clicando no botão retornar na parte superior esquerda. Agora vamos olhar a outra obra, a obra que está atualizada. Perceba que os nomes dos capítulos, todos eles por sinal capítulos textuais, estão em vermelho. Um capítulo em vermelho significa que ele foi atualizado desde a sua última leitura ou ele nunca foi aberto. Acabei de clicar no processo organizacional, posso ler aqui as questões. Ao voltar à listagem de capítulos, eu vou perceber que o processo organizacional está com o nome em preto, porque ele já foi aberto e não houve alteração desde a sua última abertura. Quando todos os capítulos da sua obra estiverem devidamente visualizados, ou seja, quando todos os nomes dos capítulos estiverem em preto, então a faixa de atualizado sumirá. Conforme pode ser visto agora, tanto o livro de administração geral quanto o livro de informática estão devidamente lidos e sem a indicação de que são atualizados. No nosso próximo vídeo, você perceberá como esse recurso é importante para quem estuda. Nós vamos conhecer o recurso de atualização automática do EV Player.